E fala aí galera, aqui quem fala é o Void, trazendo pra vocês um jogo novo no canal, eu tô aqui dessa vez com o Arcanthus, fala aí Arcanthus. E aí pessoal, tudo bem? E aí, então a gente tá jogando um jogo aqui que se chama Headline, Headline, é um bagulho assim, que é meio que sobrevência, tem uns zumbis, a luz fica piscando ali, o bicho fica batendo a cabeça na parede, ele é meio autista. E bora lá, né? O que poderia dar errado? Nada, nada, ela tem que dar o Red. Ah, agora foi. Eu também dei. Aê, aê, aê. A gente, tá, a gente é clone aqui pelo jeito. É, é clone. E a gente também é de ferro, quer ver? Atire-me aí. Não, eu vou na faca. Vai sair faísca, cara. É Power Rangers aqui, cara. Olha lá. Faquita, cara, essa faca sabe que serve pra alguma coisa aqui, e os bichos aqui nesse jogo, né? Oh, meu Deus, soco. Aê, acertou. Tá vendo? A gente é imune a balas, mas a gente é uma flor contra bichos, né? É, dois tapas já caiu. Será que você consegue pegar um recurso do poste? Não, só faísca. Peraí, a faca tira recurso? Não, a faca tira recurso, mas é bem pouco. Dá mais vida. Vou cortar a arma e a facada. Sente só o efeito, galera, de você, olha só. Eu vou é correr aqui pra pegar dois antes que o Marcos pegue. Não, não, peraí. Ô, louco, deixa a arma aí. Já era. Meu, o cara já peguei. Peguei o Machado. Ah, o Machado vai pegar. Tem a picareta aí, se quiser pegar. Tem gampal dela aqui. Opa, Scrap Metal no chão. Ó, tem os Scrap Metal no chão também pra pegar. É? Aonde? É, tinha uns aí. Esse é útil. Deixa eu ver se tem mais. Acho que não. Será que dá pra cortar o móvel? Hum, acho que não dá. Não. Eu tô com o Machado, mas eu tentei antes e não deu. Peraí, vamos pegar os material. Mas tu pegou a picareta lá? É, pega os... tem coisa aí também. Suf. No caso, dessa vez eu não tenho nada de gunpowder. Como é que pega gunpowder? Eu achei uns lá. Nossa, tem uma cerca aqui. Por que eu achei uma cerca dentro? Mano, eu achei uma cerca dentro de uma caixinha. Como? Ué. Pacotada? Da outra vez eu acho que eu tinha encontrado uma cerca de concreto dentro dessa coisa. É, não dá pra pegar os recursos. Eu vou pegar madeira que eu sei que vai ser útil. Mas se tu tiver... Tu tem quantos gunpowder aí? Ó, pra lazer a bomba eu preciso só de Scrap Metal. Tá faltando. Eu acho que eu não tenho. Deixa eu ver. Você tem a picareta. Eu acho que se tu pegar... Eu não lembro como é que faz Scrap Metal. Deixa eu ver. Bom, vamos botar a picareta. Scrap Metal. Metal Ingot. Eu acho que você coleta isso, né? Então pega isso aí, eu acho. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos descobrir. Resources. Ahn... Concreto. Metal Ingot. É... A gente faz... A gente faz Ingot. Mas o Ingot faz com Scrap Metal. Mas você não acha Scrap Metal. É, tô achando que não. Só que pega daqui? Não. No poste. Então dessa vez a gente não pode ir lá para o negócio. Tem outro lugar para isso? Tem outro lugar para isso? Tem outro lugar para defender legal. Nessa casinha aqui. Sim. Testei. Bota uma defesa nessa porta e defende na outra. Tipo, tem um timer lá em cima, galera. Quando ele chegar no caso em zero, os bichos vão começar a aparecer. Sim. Isso aqui é um corredor? Ou é uma zona aberta? Essa área aqui. É uma zona aberta, eu acho. Aqui tem nada. Deixa eu ver se tem um encontro no Scrap Metal, alguma coisa no chão aqui. Vai aqui, né? Pois é. Vocês encontram lá dentro? É. Da outra vez a gente tinha achado um monte, né? Tá nas caixas ali. Tinha uns 50. É, eu acho que é aleatório isso, falar a verdade. Mas esse jogo aqui, pelo que parece, tipo, ele tem... É, esse aqui vai dar onde? Ah, vai dar numa área aqui. Geralmente tem essas áreas fechadas. Você coloca uma bomba e você passa para elas. Então, o objetivo é você achar a bomba para poder passar para o próximo objetivo. Que vai ter mais recursos e mais coisas para a gente poder fazer. Só que, né? Até lá. Como é que faz pólvora? É sufuro, eu acho, né? Ah, eu tenho pólvora aqui, se quiser. Certeza que é Scrap Metal e não é Metal? Você precisa? Deixa eu ver. Explosive Charly. 20 Scrap Metal. Eu tenho 19. Filha da mãe. Caramba, velho. Mano, não pode. Deve ter... Acho que alguma Scrap Metal em algum lugar, certo? Que eu talvez não tenha visto. Eu acho que o jogo... Talvez o jogo, ele dê esse recurso para a gente, para poder passar por ele. Na entrada aqui, na ponte, tem uns no chão. Aê! Sério? Achei 9. Espera aí, vou pegar tudo aqui antes de ir. E aí a gente vai lá para entrar. Eu estou pegando madeira para fazer as barricadas lá. Porque já vai ter muito tempo, já vai não entrecer. Isso. Nossa, a gente passou reto aqui na ponte, está se atirando que nem os mongol. Tá, e agora a gente... Onde é que é, cara? Está ficando escuro. Bom, deixa eu dar um corte e vamos lá na frente. Chegando aqui, vamos construir a nossa bomba craft aqui. Opa, tem botão ali embaixo, né? Beleza. Lá embaixo a gente também tem duas barrinhas, galera. Uma é... Vamos sair daqui. Uma é vermelha, uma é laranja e outra azul. É isso, é tudo que eu sei sobre elas. É, o vermelho provavelmente é vida. Sim. Nossa, velho. Incrível o som, né, cara? Sentiu, né? Vibrou na alma. Galera, acho que não foi bug. Eu acho que é assim o jogo. Cara, já faltam 20 segundos, velho. Vai dar merda. Mas o jogo já saiu ou está em acesso antecipado? Ah, eu acho que é acesso antecipado. É, te perdoa, né? É. Mano, a gente vai morrer no meio da floresta. Vai não, vai não. Nossa, aqui, só continua andando reto. Estamos indo. Entrando no matinho com arcantos. Bora. Ah, eu tenho uma cerquinha aqui, dá pra usar? Será que dá pra completar alguma coisa aí? Aqui, eu vou botar ela aqui. Vou botar uma aqui. Ah, já tá vindo os bichos, hein? Você consegue fechar tudo? Não sei se vai dar pra fechar, mas eles vão morrer alguns aqui. Só que tem uma entrada aqui, ó. Deixa eu entrar por aqui. Matou vindo os caras aqui. Olha ele que tá vindo. Tem bala de 12 por aqui, deixa eu ver. Concreta, concreta. Ó, barreira de concreta, tem duas aqui. Tem alguma coisa aqui, é um machado e uma arma. Eu tinha uma mini caixinha, que na verdade era uma barreira de concreta. Ui. Quase que o bicho me vem, me pega. Ó, os bichos morrendo lá. Sai, sai, sai. Tá morrendo? Eu tô desarmado. Eu morri. Arma? Ah, voz. Ah, meu Deus do céu. Eu abri o container e a minha arma foi para os poços. Focke. Não tem como fugir dos bichos. Caralho, a gente... Sete minutos de gravação. Mas a gente perdeu muito tempo lá no início, né, cara? Ah, sim. Quer brincar de novo? Vamos lá fazer o que? E aí, galera? Voltamos aqui, de novo, na nossa zoeira. Dessa vez, a gente tem um pouco mais de tempo para fazer as coisas durante o dia, né? Olha lá, tem dois minutos e pouco. Ó, tem duas barreiras de concreto já prontas aqui que eu encontrei. Que mais? Pistola... Tu já achou duas? Nossa, isso é bom. Isso. A gente vai tentar fechar o lugar aqui. Eu vou dar uma olhada se eu acho... Aqui dá para fechar com uma só, que eu lembro. O próximo objetivo nosso. Deve ter, né? É, deve ter. Tem dois minutos ainda. Eu vou dar uma olhada na rua aqui. Vou fechar isso aqui. Se eu vejo alguma coisa. Aqui, ó. Interessante. Tem um buracão, mas o zumbi é imbecil. Ele não consegue subir, né? É. Está ali. Eu acho. A gente também é imbecil, né? A gente não consegue passar, então. É. É, aqui tem uma outra parada daquela lá de explosivo. Para a gente poder passar. Um outro portão. Ah, é tipo, por etapas, então? Tem que juntar o... É. Eu acho que é. E os bichos, aparentemente, eles nascem da grama, sei lá. Da onde eles vêm, né? Porque essa área é fechada. É, fotossíntese em ação. Vai, é. Vai saber de onde eles vêm. Vou botar um bagulhinho de concreto aqui do lado, porque eu lembro que eles estão passando pela quina. Então, você tenta fechar ali na frente. E aí fica só essa portinha. No caso, tem aquela portinha e tem uma maior e uma média, né? Tu vai fechar qual? Eu fechei a da direita e aqui a gente entrou. Tem uma preparação para tentar fechar depois. Aham. É, eu tô pegando... Minerar aqui. É por causa que eles estão mudando dessa parada de spike. Então eles morrem sozinhos. Só que ela se quebra, né? Mas o que durar, tá valendo. Nossa, aqui é tudo aleatório, ó. Eu vou batendo com a picareta, ó. Vem pedra, vem sulfur, vem metal. Vem estrela também? Não, infelizmente não vem. O que a gente pode fazer é usar a pistola para dar um headshot, por causa que é um tiro só na cabeça, em vez de gastar as armas mais fortes. Eu acho que é de dois, hein? Tentei lá, pelo menos quando eu tentei, era dois na cabeça que tinha que dar. Dois na cabeça? Eu tô aqui em casa, porque já tá quase... A noite, se desgaste. Tá, tem uma barricada aqui. Tá, concreto. Cadê o concreto? Concreto, converto. O que eu posso fazer com esses negros? Eu tô pra fazer... Eu tô pra fazer bastante, velho. Onde é que eu não consigo botar, cara, essa parada. Ah, concreto. Dá vermelho, tá ligado? Uai, não sei. Tô entrando. Só tem essa entrada aqui, então, né? Sim. E essa outra aqui? Não, tem o outro lado lá por onde a gente entrou também. Tu vai fechar ou quer que eu feche? Ah, eu não tenho muita coisa não. Eu fiz aqui, eu peguei os negócios, fiz 15 concreto. E a defesa... Cadê? Custa 25, então não dá nem pra fazer nada. É, eu fiz umas paradas lá. Tem essa porta aberta, onde é que tu tá? Tô lá fora aí. Cheguei, tia. Tá de noite, ô louco? Ah, eu tô vendo os negócios. Zumbi que espere. Ah lá, tô ouvindo o carinha ali. Eu não consigo botar essa parada, velho. Vai. Preparar aqui pra dar reload. Fica, dá. Prepara porque eu tô botando um bagulho aqui. Cadê o bicho? Relaxa que tá tudo sob controle. Aí, eu botei mais um. Vou pegar a arma. Eu tô pegando a arma, então, se puder ficar... De bagre aí. Que nem diz o pessoal da região aqui. Será que eu dou tiro nele ou deixo ele ali? É, se quiser dar tiro. O foda é que não consigo botar a barricada aqui dentro de casa. Olha lá, um na cabeça, dois. Dois? É. Tá, fica de olho aí que eu vou ficar de olho aqui. Ó, vindo, vindo, vindo. Droga, 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 droga. Tem que recarregar a arma. Ah, 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 ah. Eu vou morrer. Ah, tem outro. Vem pra cá, vem pra cá, Void. Não fica perto daquele lugar lá. A segurança máxima, Arcandes, é o... Eu esqueci que tinha que recarregar a arma, velho. Deixa eu usar o kitzinho de vida aqui. Nossa, não encheu nada. É, ele encheu aos poucos, eu acho. Ah, então. Mas ainda assim, é bem... Então eu gastei dois à toa. É. Deixa eu pegar a pistolinha aí. O ArcCastar cantando aí. Ah, uma hora acerta a cabeça dele. Aí, acertei. A gente não sabe se essa noite é infinita ou não. Mano, tá atravessando o zumbi ali, velho. Dá pra matar ele não. Sério? Ah, agora ele caiu do nada. É, ele toma dano nessa parada. Hum, então um na cabeça e deixando aí ele... Já era. Assim que... Aí, ó. É, é um pouco lagadinho. Eu clico assim, um segundo depois você não tira. Diz que tu... É tu ou eu que é o host? Não, é eu que é o host. É, então é culpa minha. Na culpa... É culpa da Cans. Olha lá, não pega nesse desgraçento. Eu tô com medo de olhar e deixar os bichos vim aqui. Fodeu, eu tô recarregando. Valeu. Tem uns ali no do outro lado tentando bater no bagulho. É, deixa eles lá. Pô, a gente tem que analisar pelo seguinte modo. Se os bichos estão trancados lá, significa que... O jogo não vai gerar mais bichos pra nos atacar. Né? Não sei. Você tá dizendo? Olha aí. Opa, opa. Mais. Aquela mania de carregar depois de todo o tiro. É. E aí você... Conta disso. Famoso. Quem nunca? Pode ir aqui, é. Se quiser. Ó, tá amanhecendo. Dá pra ver que tá amanhecendo. Ah lá. É, sobrevivemos. Cacilda. Será que eu tô mudando sem encostar no... Toma, toma, toma. Aí, aí, 42 de vida. Au, au, au. Eita, 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 eita. Ah, morri. Ah, não. Não. No final, não. Eles quebraram a podega. Tô correndo. Tô correndo, tô vivo. Você vai dar respawn, não vai? Em dois minutos. E eu não posso mudar a minha câmera. Eu canto, isso é que você. Não, não tá amanhecendo não, velho. Uma coisa que me irrita nesse... Nesse jogo é a mira. Quando ele chega perto, você não acerta mais nem a pau. É. É horrível isso. Tô aqui dentro. O problema é que eu tenho dois lados pra cuidar agora. Mas, mas... Eles quebraram mesmo o negócio lá? Como é que tá? Eu acho que bugou eles. Não, a barricada lá de concreto, eles quebraram. Oh, no. É, eu acho que talvez o ideal pra vazer... Meu Deus, eu vou morrer aqui, cara. Tem muito bicho vindo todo do outro lado. Mas, eu acho que o ideal, então, é vazarar e achar um lugar... Eu não sei ainda, na real. Não, pra falar a verdade. Cara, não é possível que é sempre de noite isso aqui. É. O que dá pra vazer depois aí, se tu quiser... Eu te passo... Minha gravação e tu coloca aí pro pessoal assistir. Sim. Falta quanto tempo aí? Ah, não, não. O bicho chegou em cima de mim. Não, não, não. Morri. O bicho chega em cima de você, você não consegue atirar nele, por causa que a vida... É, eu falei... A vida fica bugada. É, morremos. Bom, galera, esse aqui foi o Red Line. Red Line é um bagulho esquisito aí. Se vocês gostaram, já sabe, deixa os likes e tudo mais, compartilha. E, culpa do Arcanthus, por enquanto é só. Valeu e falou. Falou. Até mais. E, culpa do Arcanthus.